Saúdo a todos os retirantes com a paz do Senhor Jesus. Como nós já ouvimos muita coisa boa, eu então só quero deixar um segredo. Alguém contou um segredo, e eu só queria que você levasse para casa esse segredo, porque ele é muito importante. Ele foi contado para nós no dia 11 de junho de 2000, e o Senhor disse assim, quem sabe qual é o segredo de um lar perfeito? Um lar que eu possa habitar? Aí o Senhor disse para nós qual é o segredo. É quando um tem que descer. Vou repetir. Sabe qual é o segredo de um lar perfeito? Um lar que eu possa habitar? É quando um tem que descer. Aí eu resumi em duas frases esse segredo que o Senhor contou para nós, mas ele não mandou guardar. É um segredo que ele mandou contar para todo mundo. Já viu isso? Segredo, você fala, não conta para ninguém. Esse aqui o Senhor falou que é um segredo e mandou contar para todo mundo. Jovens, o que determina a felicidade do seu casamento é o quanto você está disposto a descer. E o que determina a infelicidade do seu casamento é o quanto você está determinado a exigir. É um segredo muito importante, dando continuidade à palavra que o Senhor deu ao pastor João Gilberto hoje pela manhã. E é o que eu queria deixar para vocês. O que determina a felicidade do seu casamento é o quanto você está disposto a descer. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Vamos ouvir a orquestra louvando ao Senhor. O Senhor tem...